Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maitê Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios. Por esse motivo, nosso canal está aqui, para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. No vídeo de hoje, trouxemos uma série de informações que você não pode perder. Acompanhe esse vídeo até o final e fique por dentro das mudanças no INSS. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim, você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? STF veda a extensão de auxílio acompanhante a todas as aposentadorias. No âmbito do Regime Geral da Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão de extensão do auxílio de grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Essa foi a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por maioria em julgamento de recurso extraordinário no plenário virtual, com repercussão geral conhecida no dia 18 de junho. O recurso questionava uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que estendeu a possibilidade de pagamento do adicional de 25% a título de auxílio acompanhante para todos os tipos de aposentadoria, e não só a especial, em casos nos quais comprovada a necessidade de assistência permanente. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento do relator, Dias Toffoli, que também propôs modular os efeitos da tese, garantindo que quem quer que tenha segurado o pagamento do benefício por meio de decisão judicial transitada em julgado, deve continuar recebendo o adicional. Também ficou definido que os pagamentos recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa que não tenha transitado em julgado até a proclamação do resultado do julgamento do STF, não devem continuar a ser pagos, mas também não precisam ser devolvidos. Divergência Vencido, o ministro Marco Aurélio divergiu do relator quanto à modulação dos efeitos do acórdão. Não cabe concluir, sobretudo em processos de natureza subjetiva, pela atribuição de eficácia prospectiva a pronunciamento do tribunal, dando-se o dito pelo não dito, para salvar-se situação concreta conflitante com a Constituição Federal. O ministro Luiz Edson Fachin também divergiu e ficou vencido. Ele defendia negar provimento ao recurso extraordinário e manter a tese fixada pelo STJ. Para Fachin, restringir o auxílio acompanhante apenas aos casos de aposentadoria por invalidez representa quebra de insonomia diante da ausência de diferenciação constitucionalmente aferível entre as espécies de inativação, que leva à impossibilidade de concretização dos ditames constitucionais, em especial à proteção do direito à saúde e de qualidade de vida. Benefício assistencial O recurso extraordinário foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que assegurou a extensão do benefício a todos os aposentados, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da insonomia e na garantia dos direitos sociais. De acordo com o STJ, o adicional tem caráter assistencial, pois o fato gerador a necessidade de assistência permanente de outra pessoa pode estar presente no momento do requerimento administrativo da aposentadoria por invalidez ou ser posterior e ter ou não relação com a moléstia que deu causa à concessão do benefício originário. No RE, o INSS argumenta a má aplicação pelo STJ dos princípios da insonomia e da dignidade humana. Segundo a autarquia, o aposentado por invalidez se depara com a incapacidade quando está trabalhando, o que faz com que seus planos e projetos sofram mudanças drásticas e imprevistas, enquanto nos demais casos a invalidez ocorre após a aposentadoria. Por esse motivo é que o nome da insonomia, para nivelar situações desiguais, o adicional de 25% se restringe ao benefício de aposentadoria por invalidez. Fonte Conjur E mais uma notícia! Auxílio emergencial. Recurso sobre cancelamento se estende até o próximo sábado. Pela medida provisória 1039 de 2021, todos os meses acontece uma revisão do benefício dos cidadãos que recebem o auxílio emergencial, um procedimento comum para que seja averiguado se o beneficiário ainda está apto a receber o valor mensal. Caso aconteça alterações financeiras passando do valor exigido para o beneficiário, o mesmo é cancelado do benefício. Muitas pessoas não concordam com o cancelamento de seus benefícios e, por esse motivo, estão abertos dois novos prazos para que possam entrar com recurso para que não percam o benefício. Alguns motivos podem ocasionar o cancelamento do benefício, em que um deles é os cidadãos que encontram uma oportunidade de emprego formal, assim passando a receber um salário fixo gerando uma renda mensal, as pessoas que estão com um indicativo de óbito nas bases do governo federal, entre outros. Na plataforma digital disponibilizada pelo Dataprev, é possível verificar como está o seu benefício, se existiu algum cancelamento ou se ainda permanece incluso. Lembrando que por esse site também é possível verificar suas parcelas caso não tenha sido cancelado. Para acessar, basta colocar os dados pessoais no requerimento pedido para acesso. O período de contestação vai até o dia 26 de junho, próximo sábado. Então, se o beneficiário teve o seu auxílio cancelado pela revisão mensal, poderá entrar com recurso até o sábado. O prazo que seria até o último dia 22 foi prorrogado, pois foi observado com muita frequência que o site o qual é feito essa revisão estava com estabilidade, assim prejudicando muito dos beneficiados em que não conseguiam fazer a contestação ou outro serviço disponível na plataforma. Para acompanhar, basta entrar no site consultaauxilio.cidadania.gov.br, preencher os pedidos. Fazendo esse login, o cidadão poderá ver como está a situação do benefício. Se houver a situação cancelada, é possível averiguar o motivo desse cancelamento. Após a verificação, você ainda achar injusto, basta clicar em Contestar. O próprio sistema vai verificar se é possível ou não fazer a contestação. Se permitido, automaticamente aparecerá a mensagem Contestação da parcela realizada com sucesso. Após isso, a orientação é aguardar a próxima revisão. Caso o pagamento seja autorizado novamente, o beneficiário poderá ver que em seu cadastro não estará mais cancelado e passará a ser liberado. Fonte, Portal Diário do Povo. E então, o que você achou desse conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no nosso canal. Obrigada e até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!